Deixa vim, deixa vim Deixa vim, deixa vim Eles tão de bobeirar Vai ficar de bigode Quem tenta vir na pedreira Arafa tá investindo Playboy tá sarniano Brabo tá no esquema Revoltado baqueando Tem lobão, tem o djã Glorinho e o atleta O raro morador Hip hop te acerta Tem pezão, tem dodô O cri, o sando, o mica DF da final O bicudo que aplica Tem playboy da final Orelha e export Marrinha, o DK O Dolly e o pichote WL e Funar Chureque e o porco É o morro da pedreira O moleque é bicho solto Deixa vim, deixa vim Deixa vim, deixa vim Eles tão de bobeirar Vai ficar de bigode Quem tenta vir na pedreira Arafa tá investindo Playboy tá sarniano Brabo tá no esquema Revoltado baqueando Tem lobão, tem o djã Glorinho e o atleta O raro morador Hip hop te acerta Tem pezão, tem dodô O cri, o sando, o mica DF da final E o bico do que aplica Tem playboy da final Orelha e export Marrinha, o DK O Dolly e o pichote WL e Funar Chureque e o porco É o morro da pedreira O moleque é bicho solto Deixa vim, deixa vim Deixa vim, deixa vim Eles tão de bobeirar Vai ficar de bigode Quem tenta vir na pedreira Deixa vim, deixa vim Vai ficar de bigode Corre, parou